Olá pessoal, tudo bom? Alan Torquato aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mercado de jogos NFT. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho para compartilhar aqui com vocês, tá incrível. Bora para o vídeo. Bom pessoal, eu estou aqui para falar hoje sobre o mercado de jogos NFT. Lembrando, não é dica de investimento que eu vou falar aqui para vocês, mas é um mercado muito bacana para a galera abrir os olhos aí em 2022. Nossa, está passando até um helicóptero aqui. Como que funcionam os jogos NFT? Deixa eu abrir aqui um dos jogos que eu estou jogando para vocês verem. Aqui no Zodiacs, que é o nome do jogo que eu estou jogando, você tem os carros, onde você compra esses carros e você pode correr com esses carros. Quando você corre com esses carros, eles farmam, eles mineram um token. E esse token você vende aí como um Bitcoin, por exemplo, e tudo mais, tá? Só que no caso, o token aqui tem o nome de Zodiacs, que é a moeda do jogo. Como que funciona para você entrar nesses jogos? Você precisa investir comprando o token, tá? Então, tipo, eu uso aqui, por exemplo, a Pucon, eu compro o token aqui e aí após comprar o token, eu coloco ele no jogo e aí eu venho no shopping aqui, por exemplo, e compro uma box. E aí com essa box, eu faço a compra do box, ele vai sair um carro. Esse carro, ele pode sair com diversos modelos de estrela, tá? Pode sair com uma estrela, duas estrelas, três, quatro e cinco. Então, até seis estrelas. Conforme a estrela, aliás, eu não sei se da box agora sai um carro seis estrelas, não me lembro, ou se é só na fusão, tá? Mas enfim, eu não sou expert aqui nesse jogo para estar falando para vocês. Eu entrei agora, tem uma semana que eu estou jogando. Mas eu quis trazer esse vídeo porque é algo que vai ser muito falado no mercado e é uma tendência muito grande para 2022. Então, quero alertar vocês já sobre isso. Sempre trouxe muito conteúdo aqui no canal sobre renda extra, como vocês ganham dinheiro e eu acho que merecia trazer um vídeo sobre isso, tá? Então, o que acontece? Dentro dessas estrelas, o carro com uma estrela, ele vai ganhar menos token do que um carro de cinco estrelas. Um carro de uma estrela, ele faz aproximadamente 200 tokens por dia. A moeda desse token hoje está a 48 centavos. Então, é só você fazer um cálculo aí, vamos botar que seja 50 centavos. Se você fizer 200 tokens por dia, vai dar 100 reais. Então, é algo bem legal, sabe? Dá um rendimento bacana. Lembrando, não é dica de investimento. Estou dizendo o que acontece quando você tem esses carros. Eu tenho aqui, ó, 4, 8, 12, 14 carros eu tenho. Esses 14 carros me rendem uma média de 4 mil moedas por dia. Se for colocar aí em 50 centavos, dá aproximadamente 2 mil reais por dia. Até tinha feito uns stories falando sobre isso e a galera falou, Caraca, Alan, como que você está fazendo 2 mil reais por dia? Mas é por causa disso. Eu entrei também com um investimento maior, né? Eu investi em carros aqui dentro, 32 mil reais. Eu tenho outro jogo também que eu estou jogando, que é o Crypto Planes, que é de avião. E aqui eu investi 8 mil reais, aí eu tenho um avião apenas, tá? Mas esse aqui de carro, que é o Zodiacs, eu fiz um investimento maior, 32 mil reais. Inclusive, a gente já está para tirar já todo o investimento e agora tudo é lucro que a gente for rodando aqui, tá? E por que eu trouxe esse vídeo para você? É para falar sobre esse jogo específico, se vale a pena vocês investirem ou não? Não, não é para isso. É para alertar vocês e conhecerem mais do mercado de NFTs, que é um mercado que está crescendo demais. E em 2022 eu tenho certeza, certeza absoluta que vai estar muito em alto, tá? E lembrando, né? A gente que trabalha com marketing digital, a gente vende cursos, a gente vende mentorias, a gente vende e-books. E realmente, você estar dentro desse mercado, às vezes não jogando, não investindo, mas vendendo produtos relacionados ao mercado de NFT vai ser bem bacana. Então, até para a galera já ficar atento que pode ser futuros produtos aí no marketing digital, tá? Produtos em alta nas plataformas, Monetize e Hotmart. Então, foi só um alerta mesmo que eu quis trazer para vocês aqui, para vocês conhecerem um pouco desse jogo, ficarem mais atentos a isso. E é isso. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. referente à moeda do jogo, ó. Vamos colocar no último mês. A moeda do jogo começou aqui em aproximadamente... Aliás, há um mês atrás estava em 35 centavos. Ela chegou a 98 centavos, ela chegou quase 1 real. Então, imagina, eu fazendo 4 mil moedas por dia, se ela voltar a quase 1 real, a 98 centavos, eu vou fazer aproximadamente 4 mil reais por mês, por dia, aliás. Automaticamente, o que isso quer dizer, tá? Tem os riscos do investimento, tudo mais tem. Não estou falando para você jogar isso. Eu quero que você entenda que o conteúdo que eu estou trazendo é para você ficar atenta. Atento porque vão surgir também produtos digitais voltados aos jogos NFT. Vão surgir, talvez, cursos ensinando a criar jogos NFT. Vão surgir cursos ensinando a como investir no mercado de NFT. E se você é um afiliado, se você trabalha como produtor ou se você vai investir, é bom você já estar atento a isso, tá? É bom você estar atento ao mercado. Então, eu tenho apenas uma semana que eu estou fazendo isso, eu investi no meu bolso um valor mais alto, eu gastei 40 mil reais de investimento, porque não era algo que faria falta para mim se eu perdesse ou algo do tipo. Mas eu sempre entendo, tanto que eu falo isso para a galera que entra nos meus treinamentos, cara, quando você está dentro de algo, você aprende muito mais rápido, você entende muito mais fácil. Então, eu sempre entro... Pô, agora mesmo eu acabei de pagar uma mentoria e eu estava em mentoria sobre NFT, com um menino que faz muito investimento já em NFT, entende muito, tem canal no YouTube bombado sobre NFT. Então, eu entrei na mentoria dele, a gente fez uma hora de mentoria individual para que eu consiga ficar ainda mais por dentro do mercado. Então, eu terminei agora a mentoria, eu tinha que gravar vídeo depois, eu vim gravar vídeo. Então, é algo para alertar você. Eu acho que quando você está dentro, você consegue perceber muito mais rápido. E assim, por exemplo, o meu treinamento de tráfego pago, quem está lá dentro, aprende tráfego muito mais rápido, porque você está dentro da ferramenta, você está dentro da plataforma. Ah, eu não comprei um curso, mas eu estou lá na plataforma fazendo anúncio todos os dias. Cara, você vai aprender muito mais rápido do que uma pessoa que fica dizendo, ah, quando eu tiver condição, ah, um dia eu vou entrar, um dia eu vou fazer anúncio. Não, você aprende muito mais rápido se você está lá dentro. E é isso que acontece aqui também. Por isso que eu investi, por isso que eu entrei. Era um dinheiro que não ia fazer falta para mim se eu perdesse ou algo do tipo. Pelo contrário, já está começando agora a me dar retornos. Eu tenho 14 carros lá, formando aí uma média de 4 mil moedas por dia. Fora o avião também, que já está dando o seu retorno. Mas o avião não tira investimento dele ainda, tá? Então, pô, eu quis gravar esse vídeo com a intenção de ajudar vocês, tá? Comenta aqui para mim uma coisa bem importante, tá? Eu tenho vontade de gravar aqui nesse canal várias, várias coisas que eu faço para ganhar dinheiro na internet. Além dos anúncios. Porque 90% da minha renda vem dos anúncios? Vem. Só que eu também faço renda em outras coisas. Eu também tenho outras formas de vendas. e comenta aqui para mim se você gostaria de aprender mais sobre marketing digital, mais do que os anúncios, aqui dentro do meu canal do YouTube, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Meus links importantes, Telegram e tudo mais, tem aqui embaixo. E é isso. Tenha um ótimo dia se você assistiu de manhã. Uma excelente tarde se você assistiu de tarde. E uma ótima noite se você assistiu de noite. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.